E agora em setembro vai entrar o grupo, vai entrar o grupo, vai começar a crescer É, olha aí, Maceió, olha Maceió, olha, Maceió Cadê a bandeira? Pega a bandeira pra nós Isso aqui é Maceió, isso aqui Chabalzinho do Du sem terra Curte, vai, tiramos o bolso, tiramos o bolso, vai Outro mês de governo, o amor é lindo, viva o amor É Lula Viva o amor E agora em setembro vai entrar o grupo A manhã não entra não, que é a instrução do profissional Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais Hoje é dia 2 de setembro de 2023 Trazendo mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD pra vocês Tá bom pessoal? Então compartilha, deixa o like e se inscreva no nosso canal Vamos pra mais um vídeo meu povo E aí E aí Amém. 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 Manda um recado, não vai ser! Vai lá, velho! É isso aí, Blackburn, eu acho. Se prepare! Como eu gosto de ajudar o povo, acreditei, mas se não houvesse essa queda que houve de FN de repasso, você sabe quantas vezes eu estava na porta de governador, você sabe quantas vezes eu estava na porta de presidente, você sabe quantas vezes eu estava na porta de deputado, não, porque conduzimos Nova Cruz, mesmo em tempo difícil, em pandemia, iam, conversavam com alguém, conversavam com um outro, algumas emendas vinham, outras não vinham, mas esse aqui, esse vendedor de fogão aqui, conduziu Nova Cruz muito bem, porque o repasso vinha, pode falar o que é bom, o repasso vinha para o município, eu não ia saber que eu ia fazer tanta falta para o meu município, não ia saber que essa falta ia ser tanta, por favor, me ajuda, os deputados e senadores eleitos eles não são representantes na sua maioria do povo trabalhador. Oh, oh! É um somatório de ações praticadas em Brasília, com um reflexo nas prefeituras do Brasil. No ano passado, 7% dos municípios do Brasil estavam no vermelho, agora, nesse momento, 52% estão no vermelho, por exemplo, piso do magistério, os municípios foram induzidos a dar um aumento de 33%, vocês sabem que os municípios do Brasil gastam, em folha por ano, 400 bilhões de reais, portanto, 100 bilhões é com magistério. Um aumento de 33% através de uma portaria que não existe, portaria não é lei, esse ano o governo atual fez outra portaria ilegal, mais 14,5%, então são 53% de aumento, então, fundo de participação caiu de 25% de aumento no ano passado para 1% esse ano, né? Bolsa Família devem 10 bilhões e não pagam para nós. É gravíssima a situação nas prefeituras, então por isso a nossa vinda hoje aqui era uma reunião para ter 200 prefeitos, tiveram 2.100 participantes, mais de 1.400 prefeitos. Galera, sexta-feira, 18 horas, e eu tô procurando desde cedo, o que que eu tô procurando? Aquela galerinha que diz assim, fiz o L pra isso mesmo, por quê? PF apreende mala lotada de dinheiro em Operação Quimira, Ministro de Lula, acabou por aí? Não, aguenta aí, porque afinal de contas, nós estamos no dia 1º de setembro e parece que o grosso vai entrar. Efeito Lula, Brasil cai de 5º para 9º na posição do ranking global de economias. Cabe mais? Cabe, peraí, ainda tem mais. STF forma maioria para a volta do imposto sindical, e quando ele voltar, ele vem 3 vezes mais forte no bolso, se liga, e cabe mais? Cabe, porque enquanto você soa para ganhar seu rico dinheirinho, olha aqui ó, casa civil destina quase meio milhão de reais para a compra de flores nobres, a presidência do amor, cabe mais? Cabe, para fechar com chave de ouro quem fez o L, preço do diesel deve ter nova disparada com a volta dos impostos federais. Mas relaxa, o grosso está entrando e você fez o L para isso. E agora em setembro vai entrar o grosso, vai entrar o grosso e vai começar a crescer. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, o seu comentário e compartilha, tá bom meu povo? Tamo juntos e até o próximo vídeo, tá bom pessoal? Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.